Aqui pra vocês, sei que às vezes a pessoa não tem nem paciência de assistir um vídeo, mas eu vou falar uma coisa que eu vou pedir pra vocês pra não tomar muito tempo de vocês. Eu sou mecânico, tenho uma oficina aqui em Terezinha, e eu passei por uma situação muito complicada mesmo, muito, muito, muito. Todo mundo aqui conhece sabe. Só pra vocês terem ideia, eu fui mordido por cobra, o muro da minha empresa caiu em cima de um carro alheio, tive que trabalhar pra pagar, quebrei minha mão. Muita dificuldade, mas eu não desisti não. Fiquei muito triste mesmo. E eu cheguei num ponto de uma situação, tive um problema sério em ser com o irmão meu, fez uma coisa aí horrível, e a gente tive que arcar com muita coisa. Onde eu tava, a gente tava coisando, teve um problema aí de uma irmã minha, de um problema de cabeça, começou a ser internado ainda no ozeiro. E tudo de ruim que você pensar foi acontecendo na minha vida. E eu pensando, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? Então, é sinal que eu vou ter muitas coisas boas. E teve um dia, que eu tava numa situação aqui na minha empresa, que eu tava sem nenhum real no bolso. E tem um vizinho aqui, um grande amigo meu, que sempre ele vende alguma coisinha fiada, quando a gente precisa. Mas eu fiquei, pô, peguei uma pacuha fiada, como é que eu vou pagar? Porque eu não tinha nem perspectiva de dinheiro. E veio um pastor pra Teresina, tratar da esposa dele, que tava com uma doença, um câncer. E aí ele pediu pra mim guardar o carro aqui e tal, aí eu deixei. Tô indo guardar o carro, mas tudo bem. Tô muito educado, muita gente boa, ele é um pastor de Avelino Lopes. Esqueci o nome dele agora, mas é uma pessoa do bem. E aí veio um parente dele também, pediu pra guardar, que quando vinha a história. E quando não teve um dia que eu acordei, sendo um real no bolso. Eita, agora eu tô bonito. Não tinha café, não tinha açúcar, eita, agora eu tô bonito. E aí a situação brava, né? Aí eu fui deitar e disse, senhor, deu um jeito aí que o negócio tá bravo. E aí fui deitar, de manhãzinha cedo pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Nem café não tem. Aí quando eu acordei de manhãzinha cedo, na hora que eu fui abrir a porta, tinha 20 reais. Debaixo da porta. Que é essa porta aqui, ó. Vem aqui no chão. O rapaz que tinha guardado o carro através do pastor, pegou o carro 5 horas da manhã e viajou, que tinha andado certo, e deixou 20 reais pro mundo. Aí eu automaticamente comprei o café, comprei as coisas, comprei as coisinhas. Também não queria perturbar nenhum conhecido, nenhum amigo, pela situação que tava todo mundo passando. E o que eu digo pra vocês, meu amigo, que Deus... Ele usa as pessoas na terra pra ajudar a gente também. Ele usa amigos, pessoas queridas que ajudam a gente. E hoje, graças a Deus, o pastor veio aqui, levou a esposa dele curada do câncer. E toda vez que ele vai, ele me dá 50 reais. Você está entendendo? Então, eu aprendi que pra você acontecer coisas na sua vida boa, você tem que plantar o bem. Mais ainda, quanto mais você planta o amor, mais Deus retornou o amor pra você. Então, pra você que tá passando por dificuldade, por tanta coisa ruim, comece a passar o amor, comece a passar o bem, que Deus vai te dar a vitória. Pode crer no que eu tô dizendo. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês.